A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC que reduz a burocracia de transferências de recursos do Estado para os municípios, dispensando a necessidade de convênios. A proposta havia recebido emendas que não foram acatadas. A proposta tem por objetivo desburocratizar o processo de transferências voluntárias, autorizando o Estado a efetuá-las diretamente em conta bancária, aberta pelo município, exclusivamente para esta finalidade. O colegiado aprovou também a proposta que institui a Comissão Intersetorial e o Programa Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. A promulgação desses direitos fundamentais tem amparo no status de prioridade absoluta, dado a criança e o adolescente, uma vez que estão em peculiar condição de pessoas humanas em desenvolvimento. Ainda foi aprovado o projeto que obriga hospitais públicos a possuírem equipamentos adaptados ao atendimento de pessoas com obesidade. A matéria voltou para a análise da CCJ após ter recebido emendas que estendem a obrigatoriedade de equipamentos adaptados a clínicas e laboratórios e determinam o uso do termo obesidade de grau 3 ou grave em substituição à obesidade mórbida. No que compreende a análise da constitucionalidade, legalidade e regimentabilidade, coaduno ao entendimento do parecer inicial desta comissão, considerando que a subemenda apresentada na Comissão de Saúde não desconfigura a intenção ou objeto inicialmente analisado. Antes de exposto, o nosso voto é pela aprovação da matéria.